Música Estamos começando pela TV Câmara de Tupã, o programa TV Câmara Recebe. Este programa nós recebemos convidados para que a gente possa falar de temas, de interesse da nossa comunidade. E hoje nós vamos falar sobre assuntos extremamente importantes, que é a saúde, os cuidados com a saúde, a prática de atividades físicas e a segurança que as pessoas devem ter, principalmente nesse momento em que nós estamos passando por uma pandemia e além dos cuidados que a pessoa que vai fazer uma atividade física precisa ter para desenvolver essas atividades, os cuidados também durante a prática. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos dois especialistas, educadores físicos e também pessoas que lidam durante toda a sua vida com as atividades físicas. O professor, sensei e também educador físico, Márcio Nakamura e a sua esposa e também educadora física, Silvinha Arantes. Eles vão fazer um bate-papo com a gente falando sobre esses assuntos tão importantes neste momento e também sobre atividades físicas. Primeiro, sejam bem-vindos os dois aqui na TV Câmara. Como nós falamos, devido aos cuidados, nós temos um distanciamento, mas vocês são casal, convivem diariamente, tomam todos os cuidados. Por isso, esse programa nós estamos fazendo sem a utilização de máscara, que é até bom, né? Para que a gente possa manter o contato. Gostaria de saudar vocês dois e começar já deixando uma pergunta para os dois durante a saudação. Como vocês estão enfrentando esse momento como pessoa e também como profissional da área da educação física que nós estamos passando em todo o mundo? Sejam bem-vindos. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Rogério, é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez e nessa cidade maravilhosa e ver como vocês evoluíram com o jornal. A gente segue vocês, então a gente tem que parabenizar o seu trabalho e o trabalho de toda a equipe. Bom, Rogério, respondendo a sua pergunta, a gente tem enfrentado essa pandemia, veio com muita tristeza, com muito pesares. A gente teve muitas notícias ruins, muitas coisas ruins, mas ao mesmo tempo foi muitas coisas esclarecedoras para o ser humano. Em primeiro lugar, nós aprendemos a ter mais higiene, mais cuidados. Isso foi muito bom para o brasileiro, porque não é da nossa cultura, né? Rogério, a gente não tem os costumes, apesar que a academia sempre está limpa, a gente sempre está lavando, higienizando. Mas foi um lado positivo, apesar dos apesares ruins, né? E como profissionais a gente tem tentado enfrentar isso de frente, mostrando para o pessoal como a gente pode agir dentro da nossa área com todos os cuidados possíveis. E como casal, né, mãe? É. Agradeço também o convite, né? E como ela falou, nós aprendemos muito com essa pandemia e vamos aprender mais ainda, porque o brasileiro, como ela falou, não está acostumado a fazer essa higienização, esses cuidados que nós estamos tendo hoje. E com isso nós vamos aprender e com certeza nós vamos levar isso daqui para frente, né? Bom, quando você fala, né, Silvia, da questão da higiene, o brasileiro cumprimenta, né, sempre com a mão, com um abraço, com um beijo, essa questão da limpeza nos locais. A pessoa mantém uma limpeza, mas não é da maneira que está sendo agora. Você acha que dessa forma que nós estamos tendo que fazer agora, isso vai permanecer, vai trazer uma nova cultura para as pessoas em todas as suas atividades? Eu acredito que sim, eu já acredito muito, porque, é que nem eu te falei, a gente faz, mas não adequadamente. Então hoje a gente está colocando isso em primeiro lugar, né? O costume de abraçar, beijar, eu tenho esse costume, tinha esse costume, eu gosto, eu sou muito de apalpar, de pegar, de cumprimentar. E foi cortado, a gente, né, até na família, não o de casa, mas, né, os ex-irmãos, sobrinhas, a gente perdeu esse costume. Em questão da higiene, nossa, está sendo muito valorizado. O que nós não usávamos, hoje o aluno, ele pegou o costume, ele não tinha esse costume, tá? Nós limpávamos, ou a nossa secretária da limpeza que limpava, hoje o aluno não, está sendo bem legal. Em dobro então, professor. É, porque agora ele acabou de usar o aparelho, ele já pega o papel higiene, o papel de limpeza, o álcool, limpa o seu aparelho. Então está sendo legal. Que bom. Márcio, você é de família oriental, né, e tem alguns costumes culturais na parte de cumprimentar. A gente ouve muito, assim, quando você chega numa casa, você tira o calçado que você está, como respeito e também como essa questão de limpeza. No judô, que você é professor de judô, o cumprimenta de uma forma diferente. Mesmo assim, você sentiu uma mudança? Ah, sim, com certeza. O uso de máscaras, por exemplo, né? Creio que com essa pandemia, o brasileiro vai usar máscara quando estiver gripado, resfriado, tossindo. Porque eu morei no Japão e lá é comum as pessoas andarem de máscara, mesmo no dia a dia, sem a pandemia. A higienização, lá é natural isso daí, é do povo mesmo. Eu acho que o povo brasileiro vai começar a ter essa cultura também, a partir de agora, né? Nós vemos algumas vezes em reportagens, as pessoas andando na rua, no metrô, usando máscara. E aqui no Brasil, a gente só vê quando a pessoa tem um problema de saúde sério. Mas, igual você falou, no Japão e em outros lugares, a pessoa tem uma gripe, ela usa pra si, mas principalmente pra não passar pras outras. Exatamente, isso é normal. Você encontra no metrô, nas ruas, nas fábricas, pessoal usando máscara, você já acostuma, né, com essa atitude deles. Bom, Silvio, eu vou falar agora de uma mudança que ocorreu, né, falar com vocês dois sobre as alterações que a pandemia trouxe pro trabalho do dia a dia. O comércio, de um modo geral, precisou fechar suas portas, está voltando aos poucos. E vocês trabalham com atividades que o contato ou a proximidade física é muito grande. Como é que está sendo enfrentar esse momento? Depois a gente vai falar um pouquinho também sobre as leis, né, se vocês acham que foi adequado esse momento fechar tudo, começar a abrir aos poucos, mas como é que está sendo esse momento do distanciamento, de usar um aparelho e ter que deixar preparado pro próximo? Ó, que nem eu te falei, muito bacana dos alunos, eles estão participando bastante. A nossa academia, lá onde é, é a academia maior que tem em Tupã, em espaço, tá? Nós temos três salas separadas e são imensas, o metro quadrado. Então, o distanciamento está sendo, assim, bem adequado e bem assistido. Tiveram que mudar os aparelhos, distanciar? As bicicletas, elas ficavam de um jeito, hoje elas estão de outros. Como a minha sala é muito grande da aula, onde o Márcio também participava com as aulas de judô e os funcionais, a sala é muito grande. Então, tivemos que dar o distanciamento, deu tudo certo, né? A pessoa se adequou, ninguém reclamou, gostaram, tá? Porque o que que acontece? O pessoal ficou com muito medo. Então, você mostrando pro seu aluno que a sua academia, que o seu espaço, tá adequado a recebê-lo, ele não vai ficar com medo. Ele vai tirar isso daí e falar, poxa, que legal. Dá pra mim pôr o meu colchão, dá pra mim pôr o meu aparelho, dá pra mim sentar na bike, longe da minha amiga e dá pra mim fazer o exercício legal. Com toda a segurança. Com toda a segurança. Foi recebido muito bem. Outra coisa, a gente, assim, ainda não recebeu todos que saíram da academia, né? Devido ao fechamento. Quer dizer, todos não retornaram. Não retornaram ainda. A gente tá, assim, com um terço do público voltando, devido aos horários, mudanças de aula. Eu tinha seis aulas por dia, eu tô com duas. Vocês diminuíram também. Diminuíram. Tô voltando com a terceira idade agora, porque, né, saiu ali que das sete às dez poderia. Mas, ao voltar à sua pergunta, a adaptação dos alunos na academia, como a minha academia é muito grande e não estamos recebendo todo mundo que deveria estar indo, então tá bem visto, tá bem tranquilo, o pessoal tá respeitando os horários. Quando o aluno vê que o horário, pra ele, ele gostou mais daquele horário porque tinha dois, três, ele vai naquele horário. É uma readaptação. Ele tá se adaptando. Tá certo. Márcio, você é sensei, judô, vem de uma família ligada ao judô. Como é que vocês estão fazendo, né? Você também é professor na SETE, né, e lá tem uma tradição de décadas também. Vocês estão totalmente paralisados. O que vocês estão fazendo? É, esse momento de pandemia, desde que começou, a gente tá totalmente parado. Não só eu, como, acho que, uma grande parte dos professores de artes marciais aqui na cidade ou no Brasil, né. Nós não tivemos oportunidade ainda de começar a avaliar como que seriam as aulas nesse período de pandemia porque estamos totalmente parados, né. E vocês pretendem aguardar até que ocorra, por exemplo, a chegada de uma vacina, pra que isso seja de fato resolvido? Ou tem planejamento pro próximo ano? Então, porque no estado de São Paulo aqui, algumas cidades já estão retornando. Alguns amigos meus do interior aqui, como Aracatuba, algumas academias de São Paulo, já retornaram as atividades normais com suas devidas restrições. Usos de máscara, distanciamento, mas aos poucos estão retornando. Agora a gente tá esperando qual vai ser o andamento aqui na nossa cidade, né. Se esse ano a gente volta ainda ou vamos esperar mais. O ideal seria juntar os professores de artes marciais e ter uma conversa com todos. Uma decisão conjunta. Isso, junto com as autoridades pra ver o que pode ser feito, né. Agora, esse ano o esporte foi muito prejudicado. A Olimpíada, que aconteceria no Japão, foi transferida pro próximo ano. Atletas, né, estão passando por muitas dificuldades. Isso pra prática esportiva. É possível recuperar, por exemplo, esse semestre, um ano de dificuldades. Depois, com o tempo, o aluno recupera essa capacidade, volta à forma física que ele tinha. Com relação a atletas de alto rendimento, pra Olimpíadas, por exemplo, pro ano que vem, 2021, muitos atletas não vão conseguir atingir a forma física ideal. Prejudicou bastante. Agora, com relação a atletas amadores, assim, nesse caso, é possível, sim, voltar à normalidade. Silvio, agora, o atleta que pratica atividade em academia. Você deve ter atletas desde que você começou com a academia, alguns praticantes que começaram há algum tempo. Esse período parado, de três a quatro meses, e a retomada agora, são precisas algumas medidas de readequação pra que a pessoa não tenha nenhuma lesão, nenhum problema? Sim. Olha, Angélia, eu trabalho com muita lesão. Tanto é que eu tenho duas pós-graduações. Uma delas é fisiologia do exercício em articulações. Especificamente pra isso? Especificamente, coluna, joelho, ombro, prótese, pós-cirúrgico, eu trabalho muito com isso. Então, eu ensino os meus alunos que, ao entrar, sendo ele um iniciante ou ele praticante, que parou nesse tempo, ele tem que ter o trabalho de alongamento, aquecimento, pra cuidar das articulações, tá? A nossa academia trabalha com todos os tipos de atleta. Nós temos, porque a academia era vista antes, Rogério, só com os marombas, o pessoal que queria... Só questão estética, né? Estética. Eu trabalho muita qualidade de vida, tá? Então, eu me preocupo muito com isso. E hoje, eu tô assistindo mais, né? Porque a minha vida mudou, a vida de todo mundo mudou. Hoje, eu tô mais presente. Acompanhando, você fala. Acompanhando mais de perto, tá? Porque a gente não deixa de fazer uma avaliação. Eu não deixo de conversar com meus alunos. Eu gosto, eu preciso disso pra que eu passe segurança pro meu aluno. Então, em questão dos alunos que estavam parados e estão voltando, teve dificuldade, sim. Quer dizer, precisa um período também. Precisa, vai voltando devagar. Mas é legal, porque o corpo de um atleta, o músculo da gente, ele tem memória, tá? Como você tem uma memória, você sabia o que você queria, convidou nós pra fazer entrevista, você já tinha um planejamento. O músculo, ele também tem um planejamento. Você malhou, você ficou um mês, dois meses, três meses parado, você retorna adequadamente, ele vai te relembrando. Então, ele vai... Ele vai buscar aquela forma última que ele tava lá. Vai buscar, então, em duas semanas, três semanas, aí você vai voltando a se adaptar aos exercícios. Interessante. Agora, uma pergunta que a gente ouve constantemente de todo mundo. Eu quero ouvir de vocês dois, que são praticantes e que sabem. O uso da máscara traz dificuldades e as pessoas terão que usar. Mas como é que é fazer uma atividade física com máscara? Quer responder? Pode responder primeiro. Olha, Rogério, é impossível você fazer uma atividade de 50 minutos, uma hora, uma hora e meia, o tempo todo com a máscara, tá? Gás carbônico jogado fora, sujeira, que você respira e joga fora, tá? Eu trabalho com RPG, eu trabalho de respiração, tá? Então, você tem que inspirar e expirar. Você respira pelo nariz e joga. É uma troca, sim. É uma troca. Tanto na força, na musculação, como na hora do alongamento. Então, é uma dificuldade muito grande, tá? Você pode pesquisar, ouve os médicos especialistas na área da medicina, os educadores, quem trabalha com isso. Então, é uma coisa que não facilita nada, principalmente na respiração, que é muito importante. Porque a respiração, você tem que fazer a movimentação dela, a troca de oxigênio, a movimentação da célula. Você fortalece o diafragma com a respiração. Como que você vai fazer tudo estampado? E pro judô? O judô, além da questão física, tem o contato, né? Você, muitas vezes, encosta numa máscara, a pessoa... Como é que funciona? Ou também não dá? Ah, também é impossível, né? E ela já falou tudo com relação à parte de gás carbônico, né? Que nós vamos respirar de volta, não vamos expelir. No judô e nas artes marciais, é a mesma coisa. É praticamente impossível a pessoa fazer uma atividade de contato, de luta, usando máscara. Porque tem o contato físico, né? E tem a respiração. Então, é impossível. Bom, nós vamos fazer um intervalo. Na volta, nós temos ainda muitos assuntos. Vamos falar da terceira idade, que é uma área que você é especialista nesse trabalho. Falar dos novos horários que as academias estão praticando. Nós estamos vendo algumas mudanças. E o que vocês acham do que foi feito pelas administrações? Não só em Tupã, mas em todos os lugares, né? Restringindo tudo, abrindo aos poucos, criando algumas barreiras. A opinião de vocês, especialistas. Mas, depois do intervalo. Daqui a pouco nós voltamos. Estamos recebendo dois especialistas na área de educação física, na área de atividades físicas. Para debater esse momento difícil por que a gente passa. Mas nós estamos vendo que existem soluções e medidas que estão sendo tomadas. Para que, aos poucos, a gente retome as nossas rotinas e as nossas atividades. Daqui a pouco nós voltamos. Daqui a pouco nós voltamos.